Não tinha perdido, tá bom, tá certo, torcedor né? Vem o Bahia, Ricardo Goulart, ajeitou com carinho, bom passe, Everaldo, dominou, pode ser agora um gol de empate! GOOOOOOOL! Do Bahia, de biel, camisa 11! Uma grande jogada para a alegria do torcedor tricolor, veja, o passe feito, Ricardo Goulart, boa visão de jogo, viu o biel livre? A bola era para o Everaldo, ele ajeitou com humildade para o biel tocar com requintes e crueldade para o gol de empate! Por todos os detalhes, para você ver que bonito o gol do Bahia, contra um time que vinha se defendendo muito bem, dando um show de obediência tática, o Bahia chega no bom futebol, no swing do futebol!